Olá pessoal, estamos de volta e hoje vamos falar do morango e suas propriedades medicinais segundo a medicina tradicional chinesa. Mas antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like e nos ajuda a ir impressionar o canal cada vez mais. O morango ele nutre, ele ativa o iã, aquece e fortalece os rins e o fígado. Ele regula a micção e também move estagnações no sangue. Ele é indicado para poliúria, casos de vertigem e também pode ser utilizado em enjôos. Uma nota importante é que os morangos também protegem os órgãos internos, além de fortalecer a potência sexual dos homens e favorece inclusive a produção de sêmen. Desta forma, contribuindo para tratar a libido, melhorando assim a libido, aumentando a libido e também favorecendo a fertilidade no homem e na mulher. Eles também contribuem com a melhora da aparência física e favorecem a recuperação da cor original dos cabelos. Também quando a pessoa sente tontura ou tem a impressão que vai desmaiar, com aquela sensação de vazio na cabeça, em consequência da deficiência do iã no alto, você pode comer morangos para tratar esta situação. Em virtude da sua ação no fígado, os morangos não devem ser comidos em demasia, pois o seu consumo excessivo pode causar problemas hepáticos. Ou seja, para você que está querendo melhorar a libido e também favorecer a fertilidade para o casal, consuma o morango regularmente. Ah, gostou do vídeo? Faça um comentário a respeito do que você achou e o que gostaria que trouxessem nos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.